Um hotel do Porto oferece um serviço inovador. Tem um casal de robôs que assegura o serviço de quartos. Dão as boas-vindas, cantam e o melhor de tudo, levam o que for preciso aos quartos dos hóspedes. São dois robôs, o Yojiro e a sua companheira, Yolinda. Mas não são apenas robôs. São também assistentes de um hotel que abriu portas em maio no coração do Porto, junto à estação de metro da Trinade. É um espaço virado para a intuição através do telemóvel e onde pontificam estes dois simpáticos seres robotizados. Eles, para além de fazerem algumas entregas aos quartos, pedidos de última hora, seja uma toalha ou uma garrafa de água, também circulam pelos nossos diversos corredores e áreas públicas para animar também o ambiente. Sobem no elevador e aguardam a porta do quarto que o hóspede os receba. Mesmo tendo nascido em plena pandemia, tem recebido cada vez mais turistas. Desde a data em que abrimos, no final de maio, foi no momento em que houve a final da Champions League no Porto, desde então até agora, felizmente temos notado que a procura tem vindo a aumentar. Ainda suportada por mercado nacional, mas começam a aparecer mercados de proximidade com alguma incidência, especialmente em Espanha, França, mas também outros mercados um pouco mais estantes, como é o caso da Polónia. Uma das características destes robôs é verbalizar expressões típicas do Porto. Olá, está tudo? O trabalho, por agora, está feito.